Vai ser um pau d'água. Não! De jeito maneiro. Ovô, nesses últimos anos, já vai fazer agora, depois de amanhã, quinta-feira, a gente vai comemorar quatro anos de... Desculpa, três anos de trabalho na internet. Dia 4 de julho, agora, faz três anos que a nossa vida começou a mudar. Nesses últimos três anos, você considera que você ganhou mais vida? Ah, é lógico. É? É lógico. Depois outra. Uma coisa que é tudo que nós faz, é tudo um negócio de saúde, boa saúde. Alegria, né? E a alegria que nós temos, tudo. São essas brincadeiras que nós fazemos nos nossos vídeos, isso aí você nem queira saber como ganha. Ganha a alegria do povo. O coração das pessoas, né? Pelo amor de Deus, gente. Mostra para o povo, mostra para o povo. Vai, ui! Ui! É dar vida, pessoal. É sobre isso. Demos muita vida ao vovô Anésio. Tudo que vem sendo feito.